E essa é a InfoNorte, uma loja que está esperando por você com boas promoções. Quem está querendo um computador, pode vir para cá, tem assistência técnica própria, eles fazem upgrades, tem tudo em peças para informática e preços especiais. A gente começa aqui, não é isso, Martinho? Com certeza. Esse aqui é um Duron de 1000 MHz com 128 MB de memória, HD de 20 GB, multimídia, fax, placa de rede, placa de... completíssimo! Monitor LG digital com 15 polegadas com 3 anos de garantia. Sabe quanto à vista? R$ 1.299 à vista ou 25 prestações de R$ 84. Olha, está realmente barato, o preço está muito bom e não é à toa que essa loja está sempre movimentada. Eles também estão no endereço maravilhoso em frente ao metrô Parada Inglesa. Esse na versão Atlon? Esse é um Atlon de 1333 MHz com 256 MB de memória, HD de 20 GB com impressora Epson. Olha, a qualidade de Epson para você na C20SX, viu? Mais o estabilizador, R$ 1.750 ou 25 prestações de R$ 110. E o banho é o seguinte, em qualquer máquina, com R$ 99, você pode levar um DVD ou um gravador de CD LG no lugar do seu CD-ROM. É, promoção InfoNorte. E você não vai perder, não é? E se quiser levar só o gravador de CD, a gente tem a partir de quanto? R$ 215,00 e mais 10 CDs na faixa. Não perca tempo, venha comprar aqui ou pelo telefone ou www.infonorte.com.br. O endereço dessa loja? Rua Manuel Taveira, número 74, em frente à estação Parada Inglesa do metrô. E o telefone? 6949-4326. Infonorte, aproveite para você, vem! 6049-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-45-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-4444-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44